Essa é a nova do João Brasil Olha que gracinha, toda malvadinha Rebala pra um lado, rebala pro outro No funk, 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 funk Da bandinha 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 Olha que gracinha, toda malvadinha Rebala pra um lado, rebala pro outro No funk, 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 funk Da bandinha 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 Fonky Dabajim Fonky Dabajim Fonky Dabajim Fonky Dabajim Fonky Dabajim